Olá, sejam bem-vindos ao canal Simples Assim, sabor no dia a dia. Hoje nós vamos trazer para vocês uma receita deliciosa de vagem com ovo apochê. Ela é simples, mas muito saborosa e fácil de fazer. Vamos utilizar vagem, cebola, tomate, alho e vou colocar dois ovos. Agora vou começar a preparar, vou cortar as vagens e já volto para mostrar a vocês todo o processo da receita. Dando continuidade à receita, nós agora vamos começar a preparar o refogado. Cortei as vagens, cortei fininho, espessura fininha, mas aí fica a critério de vocês. Tem pessoas que gostam de cortar redondinho, eu gosto de cortar assim, bem exatozinho, tá? Eu acho que fica bonitinho também. Então, para o refogado, nós vamos utilizar o tomate, né? Aí eu já piquei o tomate, a cebola picadinha, alho socado, um pouquinho de sal, o colorífico, né? Que muitos chamam de coloral, e o ovinho que nós vamos colocar, que chamam ovo puxí e o azeite para o preparo. Então, vamos dar início à preparo do refogado? Vem comigo! Colocando o azeite para aquecer um pouco, deixa eu trazer só um pouquinho para cá. Aí nós vamos colocar a cebola, tá? Fazer assim para ficar melhor a visualização. A cebola, aí é o mesmo procedimento. Vamos deixar ela ficar um pouco transparente, para que a gente possa colocar o alho. Então, vamos aguardar aqui só um pouquinho. Ui! Esperar o alho ficar um pouquinho transparente. E aí, vamos... Opa! Só vai! Ó, a cebola que hoje está ficando transparente, aí nós vamos colocar o alho. O alho. O alho. O alho. Aí, vamos deixar ele só dar uma leve dourada, para que a gente possa colocar a cebola, tá? O alho já está ficando douradinho, então, nós vamos colocar o tomate. 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 O aroma está apetitoso. Vou colocar um pouquinho de água para o tomate não estar. Tendo a quantidade só para ele desmanchar um pouco, eu vou botar um colorífico também. Um pouquinho de colorífico. Ó, só uma colherinha. E vou colocar também o sal. Vamos fazer assim. Uma colherinha de sal, tá? Eu não gosto muito de sal, porque acabou. Se eu quiser de vocês, a quantidade de sal. Eu coloco um pouquinho. Assim, nós estamos acostumados a comer pouco sal. Olha, o tomate já está quase desmanchando. Vamos esperar só mais um pouquinho, para eu poder colocar o... a vagem. Coloquei mais um pouquinho de água, tá? Para vocês verem, ó. Aí, eu vou tampar. E vamos esperar essa água ferver e o tomate desmanchar. Já voltamos. Vamos destampar para ver como está. Olha. O tomate já desmanchou. Está vendo? A cebola. Então, já está pronto para nós colocarmos a vagem. Vou colocar a vagem. Deixa eu virar assim. É muito gostoso esse refogadinho. É uma comida caseira, saborosa e fácil de fazer. Deixa eu colocar aqui. Aí, agora, nós vamos mexer para que o molho e a vagem possa ficar bem homogêneo. E aí, nós vamos colocar um pouco de água para deixar ela cozinhar. Terminando de cozinhar, nós vamos colocar o ovinho. E vocês vão ver que lindo e delicioso. Ó, agora eu vou colocar a água para cozinhar. Ó. A quantidade de água. Ó. Não precisa cobrir muito, não. Ó. Agora, a gente vai tampar e deixar ela cozinhar. Daqui a pouco eu volto. Tá ok? Vamos ver como está. Hum! Prontinho, ó. Já está cozidinho. Olha, no meu caso aqui foi aproximadamente 15 minutos. Já está cozidinho. Já está no ponto para colocarmos, ó. Vendo que não está bonito? O ovinho. Vou colocar o ovinho agora. Ó. O ovo. O ovinho. É uma comidinha caseira e super saborosa. Fácil de fazer. Ó. Aí. O que eu vou fazer? Eu vou tampar. Agora o processo é rápido, tá? Tem que ficar acompanhando. Vou abaixar só um pouquinho para que o ovo cozinhe. E já vai estar prontinho. E eu vou mostrar a vocês como ficou. Até. Vamos ver como está. Uau! Que delícia! Olha. Isso também é opcional. Eu gosto da geminha mais durinha, ó. Já está no ponto. Já posso apagar. Daí depende se você gosta que ela fique molinha aí. Você vai ter que ficar acompanhando para ver o sabor da forma que você gosta. Nós aqui gostamos dela mais durinha, geminha, ó. Aí agora eu vou apagar o fogo. Vou arrumar o pratinho e vou mostrar a vocês a jantinha deliciosa que eu acabei de preparar para vocês e para a gente saborear aqui. Até. Prontinho! Olha como ficou maravilhoso. Prontinho! Olha como ficou maravilhoso. Já está aqui no pratinho para a gente se saborear essa comida deliciosa. Ó, o ovinho, o refogadozinho com a vagem e um arrozinho para acompanhar. Tá? Se vocês gostarem, por favor, deem um like, se inscrevam no canal, compartilhem, ativem o sininho e até a próxima, o próximo vídeo. Tchau!